A gente sabia que ia ter que mudar, mas a gente não imaginava que fosse uma coisa tão radical. Eu acho que a Globo mudou também, todas as emissoras estão mudando, até porque tem a internet hoje, enfim. A televisão já não é aquela televisão de antigamente. Então, todas estão passando por uma mudança. Mas é preciso que essa mudança não seja assim tão radical, eu acho, porque é meio assustador, porque é um mercado de trabalho de muitos profissionais e que vão ficar agora à mercê do mercado, esses 112 que saíram, é uma coisa bem complicada, às vésperas do Natal, quer dizer, não é uma coisa bacana. Eu acho que o mais importante, o que eu fico pensando é o seguinte, eles estão reestruturando, eles estão tirando para poder repor, quer dizer, para poder construir uma outra coisa em cima. É válido, é um direito que eles têm e tal, mas eu fico pensando, será que isso que vão construir em cima vai satisfazer o público do SBT? Porque o SBT, diferente de outras emissoras, ele tem mais do que um público, ele tem SBTistas, são pessoas que são seguidoras do SBT, que amam o SBT, e que vivem, defendem o SBT, são fãs, fãs mesmo, sabe? Fãs de carteirinha e tal. Eu sei porque trabalhei lá e era uma coisa impressionante o que essas pessoas são ligadas, elas vão visitar o prédio, elas têm todo um trabalho ali de visitação e tal, é um amor por aquela emissora que é compreensível, mas é uma coisa imensa. Então, será que essas mudanças no SBT vão agradar os SBTistas e ao público em geral? Vamos aguardar, claro que a gente não pode falar de uma coisa que ainda não aconteceu, mas sinto que há uma coisa esquisita no ar, assim, entendeu? De querer mudar por mudar. E eu não sei se isso vai agradar as pessoas, é bem assustador isso. Vamos ver, vamos aguardar, né? E vamos comentando aos poucos, mas é dolorido você saber que na véspera do Natal, poucos dias antes do Natal, as pessoas são demitidas desse jeito. Claro que flores podem amolecer um pouquinho e tal, a dureza do gesto, mas não vão resolver, né? Então, o Natal vai ser duro para esses 112 profissionais aí de televisão, meus colegas profissionais de televisão, que vão ficar aí sem o seu emprego, né? E trabalhar no SBT era uma espécie de garantia, era uma espécie de estar num bom lugar de trabalho, sabe? E aí perder esse bom lugar de trabalho às vésperas do Natal é muito dolorido. Verdade, verdade. A gente tem um VT do Dieguinho, apresentador do nosso Central Splash, para falar sobre esse caso, para dar a opinião dele, e a gente vai pôr na tela. Põe na tela, por favor, Paulinho. Essa demissão em massa no SBT tem provocado uma série de críticas à Daniela Beirute, que é a presidente do canal, né? Filha do Silvio. Aliás, não só a Daniela, mas todas as outras também estão sendo muito criticadas desde a morte do pai pela gestão que tem dado ao SBT. Mas aí eu proponho uma reflexão. O que as pessoas querem? É o fim do canal? É que a empresa feche as portas e que a gente deixe de assistir e ter o SBT como uma opção de entretenimento, jornalismo, informação na TV aberta? Gente, a demissão em massa, muitas vezes, ela é necessária para manter a empresa operando no ano seguinte. E o Silvio já fazia esse tipo de demissão quando ele mandava e desmandava na emissora. O que a Daniela Beirute faz de diferente, em especial entre novembro e dezembro, que era a mesma época que o Silvio mandava o povo embora, é mandar uma carta e as flores. O Silvio nunca fez isso, pelo menos não que eu me lembre. A Daniela decidiu fazer esse ano. As demissões, gente, ninguém aqui é a favor, eu sou totalmente contra que as demissões ocorram. Mas se elas são necessárias para manter a empresa aberta, infelizmente que elas sejam feitas. O que as filhas receberam de tarefa é cuidar da empresa que o pai mais amava, que é o SBT, e manter as portas dessa empresa aberta. E elas estão fazendo isso. Ou pelo menos tentando. E eu acho que, às vezes, as pessoas torcem contra na internet, inundam as redes sociais de críticas, sem pensar na dificuldade que deve ser manter esse equilíbrio de uma empresa tão gigante como é o SBT. E aí, eu proponho uma reflexão. O que vocês querem? É que o SBT se transforme na TV manchete? E que feche as portas? Que a gente perca todo o acervo histórico, impecável, que o Silvio sempre teve cuidado de manter armazenado. Era uma ordem interna. Não jogue nada fora. O Silvio falava, isso aqui ainda vai valer dinheiro. E olha os streams provando isso. O cara era visionário. E as filhas, assim que o Silvio parte, as filhas lançam o mais SBT com o conteúdo que o pai mandou guardar lá atrás, na década de 80 e 90, armazenar lá atrás. Então, torcer para que o SBT não vire uma TV manchete e não tenha a dívida e mande mais gente embora, porque se a emissora fechar as portas, muito mais do que as pessoas que foram mandadas embora vão ser desligadas. E uma dívida também enorme de encargos trabalhistas vão acontecer. As pessoas têm que torcer para que dê certo. É a minha opinião. E a Asileão, não sei se vocês concordam. Discordo completamente. Mentira. Eu entendi perfeitamente o que o Dieguinho quis falar. Eu acho que faz sentido se a gente pensar realmente na estrutura do negócio. E aí... E foi até legal... Não, e foi até legal ele falar isso, porque, de certa forma, complementa o que eu estava falando. Não vai contra, né? Porque faz sentido isso que ele está falando. Agora, faz sentido. Eu estou falando do ponto de vista dos profissionais. Ele está falando do ponto de vista da emissora, da empresa, do negócio, que é a cabeça da Renatinha, a cabeça da Daniela e tal. A Renatinha que eu falo é a caçula, que é a presidenta do grupo todo. Então, eu acho que faz sentido. Claro, a gente entende. Agora, tem esse outro lado aqui, dos funcionários que eu falei. E tem uma questão também, né, Leão, que, assim, não dá para entender, porque é uma gestão, né, que é uma gestão dividida, mas, assim, o Silvio estava afastado do SBT antes dele falecer, mas também não dá para saber o quanto que ele ainda operava lá dentro, quais eram as ordens, né, o quanto que ele estava ciente do negócio, o quanto ele não estava. E não dá nunca para esquecer que a gente vive um momento delicado, assim, né, as empresas, obviamente, para operar, elas precisam de um dinheiro muito grande, precisam de uma estrutura muito grande. É óbvio que é muito difícil você demitir 112 pessoas, porque são 112 famílias que a gente não sabe as condições que essas pessoas se encontram. E é muito complicado. E a publicidade, é importante dizer que a publicidade caiu muito, né, na televisão em geral, mas no SBT em especial. Exatamente. É um despertar, também para o próprio SBT para tentar se atualizar de alguma maneira ou para tentar voltar às origens que são origens tão características da emissora, né, essa coisa do vai ter chaves, não vai ter chaves, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Às vezes, atualizar não é a questão. As pessoas, eu acho que tem um grande problema com, ah, vamos manter o que todo mundo já conhece. É o que as pessoas gostam. Eu falo do Diego, gente, o Diego é um fã do SBT. Como o Leão diz, esse aí é um SBTista. A gente foi na CCXP, o único stand que ele queria visitar era o stand do SBT. Ele queria porque queria um crachá, um porta-crachá, alguma coisa. Foi a única coisa em que ele foi durante os três dias em que nós estivemos na CCXP. Eu sei porque eu estava com ele esses três dias. Então, assim, é natural que a gente queira que a empresa funcione e que ninguém seja demitido, mas, infelizmente, essas coisas acontecem. A gente torce para que essas pessoas consigam voltar ao mercado de trabalho, mas também a gente sabe que é uma questão assim, Leão, que a gente vai continuar acompanhando, ainda mais agora que o Silvio faleceu, como é que a família vai gerir um negócio deste tamanho? Quando ele estava lá, a gente tinha, eu acho que era isso também, tinha sempre a sensação de que tudo ia dar certo porque o Silvio Santos estava vivo, então ele ia resolver. Mas agora são outras gestoras, então a gente precisa esperar também, né, Leão, e dar chance para essas mulheres conseguirem reestruturar a empresa familiar. Com certeza, com certeza. E elas estão reestruturando, quer dizer, a intenção é boa, parece, né, então vamos aguardar aí, vamos dar esse tempo mesmo para que elas possam resolver. Perfeito, perfeito.